Conheça a loja do TecnoDia, link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. E por algum motivo um programador americano criou um sistema para que seu cachorro tire selfies. Isso mesmo, quando a gente pensa que já viu tudo, aparece um negócio desse. O cara teve a ideia de criar um sistema, que o cachorro vai lá, aperta o botão e automaticamente tira um selfie dele e encaminha esse selfie para o celular do dono do cachorro, no caso o programador. Para criar esse sistema, ele utilizou uma placa microcontroladora, duas caixas antigas de madeira e uma webcam. Além de desenvolver um sisteminha bem simples para que a foto seja enviada para o celular dele. E para quem é fã da série The Walking Dead, pode ficar bem feliz porque vai sair uma spin-off desse seriado. E nessa sexta-feira, o criador da série publicou um tweet anunciando o nome desse spin-off. Então segundo ele, o spin-off de The Walking Dead vai se chamar Fear The Walking Dead. E parece que esse spin-off vai se passar na cidade de Los Angeles e vai mostrar coisas do apocalipse zumbi que aconteceu em The Walking Dead que a gente não viu na série principal. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber e está procurando por uma network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar então a Network Solaris. É uma rede que eu acredito e confio. E a Network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de Network. Ela oferece um pagamento mínimo de 1 dólar, ou seja, se o seu canal render no mínimo 1 dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a Network tem um contrato temporário de 3 meses. Você pode ficar na rede durante 3 meses, se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas 1 ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a Network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho